Música No Brasil a obesidade vem crescendo cada vez mais. Alguns levantamentos apontam que mais de 50% da população está acima do peso. São cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas. E para falar sobre esse tema recebo o personal dos gordinhos, Rafael Rodrigues, a nutricionista esportiva Asula Narayama e também o andrologista Rogério Sancler. Eles vieram nos ajudar a entender um pouco mais as razões, tratamentos e tudo mais e as implicações da obesidade para a nossa vida. E o Rafael, você que acompanha a nossa programação em parceria com o Sempre Feliz, está com desafio. Se eu posso, você pode. E hoje nós vamos anunciar os três ganhadores dessa promoção. Você que acompanhou, você que mandou o seu e-mail falando que queria participar, que queria receber esse tratamento inteiramente grátis para emagrecer, para te dar essa força, né? Tratamento completo. A gente sabe que infelizmente não é um tratamento barato, não é acessível a todos, né? Mas a gente está proporcionando aqui através do Rafael e da Asula também, a nutricionista que está aqui com a gente hoje, proporcionando para você. E daqui a pouco a gente vai, então, anunciar agora? Anunciar agora? Hã? Entendi nada. O Rogério também participa dessa equipe, gente. É uma equipe multidisciplinar. E eu quero, desde já, agradecer muito a vocês por terem topado o nosso desafio, doutor Rogério, né? Vocês três, Rafael e Asula, para ajudar as pessoas que estão assistindo a gente. Não todas, é claro. Mas é claro que todas podem. É só procurar vocês, né? O nosso desafio aqui, o nosso, na verdade, o nosso, a nossa ajuda gratuitamente para três pessoas. Mas vocês todos já sabem que podem contar com esses profissionais aí para ajudar vocês. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada por tudo, por estarem participando com a gente, topando esse desafio. E eu que agradeço pela oportunidade. E deixar bem claro, para que, às vezes, algumas pessoas não me conhecem, eu pesava 144 quilos. E passar por isso não é uma situação muito agradável. Então, eu tento ajudar essas pessoas justamente porque eu vejo que não é legal passar por isso. Você sabe bem o que é, né? O que você sofria, né, Ra? Então, isso é uma forma até de motivar outras pessoas a buscarem a forma mais saudável de conseguir o emagrecimento. Porque hoje, com esse crescente aumento da obesidade, muitas pessoas vêm buscando a cirurgia bariátrica. E eu acredito que essa não é a melhor forma de conseguir o emagrecimento. Através de uma atividade física bem orientada, com nutrição balanceada e com os exames metabólicos em dia, a gente consegue ter resultados satisfatórios sem muito sacrifício. Bom demais. Vamos falar um pouquinho sobre a obesidade em si. Por que esse número está tão alarmante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Até países orientais, que antes tinham um exemplo de alimentação e de corpo mesmo das pessoas, estão passando por esse problema também. Não tanto quanto alguns dos nossos países ocidentais, mas essa epidemia está atingindo o mundo inteiro. Qual é a razão? Ou quais são as razões disso? Fiquem à vontade para responder vocês três. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que abordar... Estão os três sentados aqui. Se a gente for pensar, o primeiro ponto a gente pode pensar na redução da atividade física, onde grande parte da população hoje em dia é sedentária, que aí tem o Rafael para falar melhor sobre isso. Na minha área a gente pode falar da mudança da alimentação radical nos últimos anos, principalmente quando a gente pensa na procura dos industrializados, na praticidade, na falta de tempo. Então a gente sempre vai se deparar com alimentos mais gordurosos, com mais açúcar, e caindo então numa alimentação que a gente pode chamar de uma alimentação obesogênica. E aí a gente chega no Rogério, que vai falar melhor ainda para a gente, quando a gente pensa também nos desvios metabólicos, né? Que tanto a falta de atividade física, quanto uma alimentação desbalanceada vai acarretar, assim como também podem ser problemas acarretados por outras causas. Então acho que o primeiro ponto seria a gente tentar até voltar a atenção mesmo para as três áreas que vão ser abordadas hoje, né? Verdade. O homem foi, vamos dizer assim, fabricado, ele foi feito, ele era para viver em um ambiente com alimentação. Hoje a gente está em um ambiente que é diferente, desde a gente pegar no Gênesis para hoje, mudou muito o ambiente que a gente vive, os hábitos que a gente tem, não só de atividade física ou de trabalho. Antigamente você tinha muito trabalho braçal, era muito trabalho manual. Hoje os trabalhos são mais intelectuais, são mais sentados, em computador. Então teve uma mudança no trabalho e, como a gente já tinha falado, houve uma mudança na alimentação. Então a gente não responde mais aos alimentos que se comia no passado, e sim aos alimentos que tem hoje. Porém o nosso corpo não adaptou, não mudou. Isso nem não houve, o corpo humano não mudou nesse tempo. Então a sua produção hormonal, a sua metabolização dos alimentos, a resposta que você tem a essas ações externas, elas vão continuar as mesmas. Como mudou esse tipo de estímulo externo, agora a resposta vai ser em acumular gordura, em trazer doenças articulares, hipertensão, diabetes. Tudo isso vai ser uma resposta à mal alimentação e à falta de atividade física. A menos que o nosso corpo mude a forma de responder esses estímulos externos, que eu acho que não vai acontecer, a gente vai infelizmente continuar a engordar, a ganhar peso. Fala rapidamente, por favor, Dr. Rogério, sobre a sua especialidade. Muitas pessoas talvez não ouviram falar ainda, não conhecem esse nome, né? Que é um pouco diferente para algumas pessoas, a andrologia. A andrologia é um ramo da urologia, que é também da clínica cirúrgica, de uma forma ampla, que mexe com a parte de hormônios, principalmente a parte de hormônios masculinos. A gente vê hoje, quando a gente recebe o paciente, a gente não olha, tenta não olhar ele só mais numa especialidade, mas ele de uma forma global. E tenta ajudar ele de uma forma, assim, se ele tem algum problema que o especialista não vai resolver, que pelo menos esteja encaminhando, passando para outro colega, que possa dar continuidade. Mas a gente foca em fazer o diagnóstico inicial, tentar achar todos os problemas no primeiro contato, e porque a gente não conseguir resolver, a gente pede ajuda a outro colega que seja especialista. Ah, interessante. É como se fosse um ginecologista do homem. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, é interessante, né? É muito interessante, porque é um trabalho multidisciplinar, um trabalho de equipe, realmente tem que ser feito, e é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, né? Por isso que a prevenção é sempre o melhor, né? As pessoas que estão assistindo a gente, que não ainda acham que são obesas ou não estão obesas, porque algumas não sabem que estão, não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é considerado, então, sobrepeso, a obesidade? Em relação a índices, né? Que a gente tem índices antropométricos, né? Que é uma das medidas que a gente pode chegar até a obesidade, né? Ao diagnóstico da obesidade, a gente pode pensar aí no índice de massa corporal, que é o que a população tem de mais palpável, né? Para poder até agora mesmo fazer um cálculo em casa e ver se já está no índice de obesidade, apesar de ter algumas controvérsias, alguns poréns nessa avaliação, mas o índice de massa corporal nada mais é do que uma equação, que a gente divide o peso pela altura em metros ao quadrado. Então, a gente vai encontrar um valor que, se ele estiver acima de 30, ele vai indicar uma obesidade de grau 1, acima de 35, obesidade de grau 2, acima de 40, obesidade de grau 3, que hoje em dia é chamada também como obesidade mórbida. Pensando nos índices mais palpáveis mesmo para qualquer pessoa poder avaliar. Claro que a gente vai ter aí também índices como percentual de gordura, aí a gente consegue estimar percentual de massa magra, que é aquela massa livre de gordura, mas para a obesidade em si, o IMC, o Rafael pode me ajudar na resposta, mas o IMC eu acho que ainda é a ferramenta diagnóstica mais palpável. Talvez o Rogério me ajude também, pensando em composição corporal, tá? Estou falando... A gente também utiliza às vezes o IAC, que é o índice de adiposidade central, que ele seria um pouco mais fidedigno, que tem pessoas que teriam peso, quando faz a equação, ele entra em uma faixa de obeso mórbida, às vezes a pessoa é alta e forte, então tem o IAC que é... Que aí vem a questão também da quantidade de massa magra e a quantidade de massa gorda, né? Muitas vezes, o Rafael mesmo, acho que ele fala o IMC dele hoje, né, Rafael? Eu falei como obeso. Ah, mas igual como o aluno chega na minha academia, às vezes ela está 5, 10 quilos acima, já tem um hábito completamente diferente. Igual eu falo com todo mundo, ninguém vira obeso mórbido porque quer. Só que os hábitos fazem a gente chegar lá. Então todo mundo está sujeito a isso, porque problemas acontecem na vida de todos. Só que o grande e maior problema é que as pessoas, às vezes, começam a misturar alimentos com sentimentos. E isso tende a potencializar. Porque isso tende a crescer. Então depois fica difícil de conseguir reverter esse quadro. Porque a pessoa tem prazer em comer, né? Então ela quer descontar, né? Eu acho que não é uma coisa racional, eu vou descontar, mas o emocional ali, aqueles problemas pelos quais ela está passando, ela começa a sentir prazer, vai sentir prazer na comida e o prazer vai minimizar aqueles sentimentos que ela está tendo, aquela tristeza ou a perda que ela teve, né? E isso a gente sabe que a maioria das pessoas que começam a ganhar muito peso, começam a comer demais, tem uma razão ali. Alguma coisa aconteceu. Porque se for parar pra pensar, você faz uma análise, todos os momentos felizes, na família, com amigos, sempre a gente está rodeado com comida. Então, na hora que a gente está num problema grave, às vezes de depressão ou de ansiedade, a gente vai buscar o nosso refúgio no alimento. Só que, por isso que eu falo que tem que ser fundamental o trabalho multidisciplinar pra que tenha resultados efetivos. Com certeza. Porque às vezes a pessoa chega só na academia achando que vai ter resultado, mas não trabalha esse lado nutricional. Ou então a pessoa chega só no nutricionista e não tem esse lado da atividade física. E não sabe como é que estão os hormônios, não sabe como é que estão as taxas todas, né? Índices glicêmicos, colesterol, etc. Tudo que a gente precisa saber pra poder encaminhar, né? Pros profissionais, juntos, conseguirem um resultado melhor possível, né? E isso é a primeira coisa que eu faço com todos eles. Eu falo pra procurar um médico pra ver se tem alguma alteração metabólica. Porque se tiver alguma alteração metabólica, ele já vai tratar por ali mesmo. Depois, nutricionista. Porque a pessoa tem que ter uma base boa pra ter os resultados. E em cima disso, eu começo a fazer atividade física. Aí eu vou passar a atividade mais apropriada, porque normalmente uma pessoa que chega lá 30, 40 quilos acima, não é qualquer atividade que ela vai fazer. Com certeza. Porque se você vai e coloca ela pra fazer uma corrida, ou então uma atividade que tem um índice de lesivo, pode acabar tirando essa pessoa da atividade física e deixando ela mais desanimada, fazendo ela ganhar mais peso. É verdade. Por isso que profissionais qualificados é fundamental pra ter sucesso. Joia! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal, inscreva-se 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 Obrigado.